Tá tarde demais ou ainda dá tempo de estudar? Meu nome é Gabriel Borges, sou estrategista, gestor de estudos, te ensino como estudar aqui na prova aí. Então desde já, eu já te peço a sua curtida, se inscreve no canal, porque toda quinta-feira tem conteúdo aqui pra você, pra te ensinar técnicas, métodos, como fazer prova, como estudar, tem vários conteúdos aqui. Então, relembrando o conteúdo de semana passada, a gente viu a técnica AAR, que é Action After Review, ou seja, você terminou de estudar, você vai lá e faz uma pequena revisão. Isso faz com que você concretize o conteúdo na sua cabeça, você realmente aprenda aquele conteúdo. Se você não viu esse vídeo ainda, vou deixar aqui na descrição o link do vídeo. Beleza? Agora, bora pra conteúdo. Eu vou te responder essa pergunta de... Será que dá tempo ainda? E pra isso eu vou te contar uma historinha. Tinham três amigos, tava ali conversando num barzinho, e resolveram fazer as metas pro outro ano. Viram que eles estavam meio barrigudo, meio fora de forma, e que iam correr a maratona em dezembro do outro ano. Então, eles tinham um ano pra se preparar, e pra dar uma motivaçãozinha a mais, cada um ia colocar 5 mil dólares ali na mesa, pra que o primeiro, aquele que chegasse em primeiro lugar da maratona, corresse e ainda chegasse na frente, ganharia os 15 mil dólares. Beleza? Cada um foi se programar. O primeiro amigo, ele pensando em se destacar, ele falou, você quer saber de uma coisa? Eu vou correr 20 quilômetros todos os dias, daqui de 1º de janeiro até o final do ano, o dia da maratona, então eu vou estar muito bem preparado. O segundo amigo falou que ele correria 5 quilômetros toda segunda, quarta e sexta. E o terceiro amigo, ele falou que primeiro ele ia organizar a vida dele no trabalho, que tava uma bagunça, e ele ia sair de lá em janeiro, no final de janeiro, e ia conseguir, aí sim, treinar 7 quilômetros por dia. Beleza? Agora eu vou te contar o que aconteceu com cada um deles. O primeiro amigo, ele correu no primeiro dia 20 quilômetros, no segundo dia 20 quilômetros, no terceiro 20 quilômetros, no quarto, ai, deu câimbra. E aí ele, não, hoje eu não vou não. Aí, no quinto dia, ele, beleza, vou correr aqui, mas eu vou correr um pouquinho menos. E aí depois, ai, ele é um pouquinho menos. E aí ele parou de correr. Ele treinava uma vez, quando dava na semana. O segundo amigo, aquele que ia correr 5 quilômetros toda segunda, quarta e sexta, ele começou e corria toda segunda, quarta e sexta. E como ele viu que o pique dele tava bem melhor, ele corria segunda, quarta e sexta, e começou a correr no domingo também. Corrava cedinho ali e conseguia. Agora o terceiro amigo, aquele que ia organizar a vida dele, passou janeiro e nada, fevereiro, março, abril, maio, e até então ele não tinha conseguido sair do trabalho dele e ele tava ali sem treinar nenhum dia. Então, agora me conta. Quem que tá na frente? O primeiro amigo, o segundo ou o terceiro? Com certeza, o segundo amigo que tá na frente. Então, se a gente for tirar lições dessa historinha, qual que é a primeira lição dela? Que a constância é sempre melhor do que a intensidade. Se você coloca uma meta absurda, do tipo assim, eu vou estudar 12 horas, 16 horas por dia. Você vai conversar no primeiro dia muito bem, no segundo, no terceiro, aí já no quarto você começa a capengar e depois você desiste. Agora o segundo amigo, ele foi muito mais esperto. porque ele dividiu em metas menores e aí ele conseguiu estudar todos os dias um pouquinho até ele aumentar o nível dele e conseguir estudar mais ainda. Mas ele tinha uma meta e uma constância. Essa é a primeira lição. A segunda lição é porque os seus planos podem mudar. O amigo número 3, ele tinha o plano de sair do trabalho em janeiro. Mas a vida dele mudou. Então, às vezes, você fez aquela meta de esse ano eu vou estudar, eu vou passar numa federal, vou passar numa medicina, num direito, numa psicologia, que hoje são os cursos mais difíceis. Mas você foi procrastinando, foi deixando pra depois, depois eu estudo, vou focar aqui só na escola. Então, beleza. Seus planos podem mudar. Mas lembre sempre daquilo que você quer. Qual que é seu objetivo? É realmente passar? Então, ok. Recomeça o ano agora, em maio, em junho, quando você estiver vendo esse vídeo. Você não precisa esperar dar 1º de janeiro pra você tentar recomeçar de novo, aí falhar, e aí depois você começar de novo, esperar 1º de janeiro, e aí você falha, aí você espera, e aí seus planos, suas metas nunca saem, você nunca vai passar, você nunca arruma um trabalho, você nunca faz nada, por quê? Você não tem essa persistência ali. Então, seus planos podem mudar. Beleza. Mas tenha consciência daquilo que você realmente quer. Se você quer passar, ok. Então, recomeça agora e coloca. Vou criar uma meta que seja palpável, que seja execuível, e aí vai lá e começa a fazer. Agora, a 3ª lição é o seguinte. Os amigos, eles não estavam ali só pelos 15 mil dólares. Os 15 mil era o bônus. Quando eu contei no início da história, a meta deles era saúde. É porque estava com a barriguinha grande, estava sedentário. Então, da mesma forma, devem ser os seus estudos. Sua meta não deve ser passar de primeira. Ah, eu quero passar agora em medicina, quero passar na federal. E se eu não conseguir que se exploda, não vou fazer. Então, foque na sua meta, que é melhorar a cada dia. seria ideal, maravilhoso passar de primeira? Claro, a gente é muito imediatista, a gente quer agora, para ontem. Eu não quero passar amanhã, eu quero passar ontem. Eu ia ter passado, está lá dentro. Verdade. Mas, e aí? E se você não passar? Você vai desistir? Então, a questão é muito mais você focar qual que é a sua meta. Melhorar, evoluir em conteúdos. por quê? Caso você não passe este ano, para o ano que vem, para a maratona do ano que vem, você vai estar muito mais preparado. Você tem, agora em maio, para frente, sete meses. Quase sete meses. Dá tempo de estudar demais. Agora, se não der, são sete mais doze para o ano que vem, são dezenove meses que você vai estar na frente de qualquer outra pessoa que vai começar a estudar amanhã, ou depois de amanhã, ou só no que vem. Então, comece antes. Nunca deixa para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Se você começar amanhã, você tem um dia a menos. Depois de amanhã, dois dias a menos e assim sucessivamente. Então, se você gostou desse vídeo, curte, não esquece de se inscrever. Se você tem algum amigo que precisa escutar isso, encaminhe esse vídeo, compartilhe e lembre-se que toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Sempre eu finalizo com um mão na massa, com uma tarefinha para fazer e a minha tarefa para você hoje é justamente isso. O que você vai fazer? Senta, se planeja para realmente começar. O primeiro passo não é sair fazendo qualquer coisa, é se planejar fazer uma meta execuível, ou seja, uma meta que você consegue que se encaixe no seu dia a dia. E aí, a partir daí, você vai conseguir estudar e evoluir demais da conta. Fechou? Até semana que vem para o Adwin e, agorinha, partiu, facô! E aí,